Café com Informação O Café com Informação Desta semana tratará de um tema bem diferente E também muito específico Nós vamos falar de justiça Nós vamos falar de como o TRE Está se preparando para a eleição do segundo turno De presidente da república Uma vez que aqui no estado não tem mais nada Porque o governador Elton Dias ganhou no primeiro turno E vamos falar também da próxima gestão no Tribunal de Justiça O nosso entrevistado é o desbagador Sebastião Ribeiro Martins Ele é o atual presidente do TRE E nesse meio acaba de ser eleito, eu diria, aclamado O próximo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí Desbagador, vamos começar pelo TRE O senhor assumiu, o senhor foi eleito vice-presidente do TRE E com o afastamento dito por impedimento do devagador Francisco Antônio Parlandin Em função do seu irmão José Francisco Parlandin ser deputado Ele foi afastado e o senhor assumiu a presidência do TRE O Landin volta acabando, afindando esse processo eleitoral? Sim, volta sim Eu sou vice-presidente e corregidor regional eleitoral do TRE do Piauí O desbagador Parlandin foi afastado provisoriamente por impedimento legal Não é nem suspeição, é o impedimento legal Que está previsto no artigo 14 do Código Eleitoral Porque ele teve o irmão que foi candidato a deputado federal Mas o próprio Código Eleitoral diz que tão logo após a diplomação No dia seguinte ele retorna automaticamente como presidente do TRE Nesse caso então, o senhor volta às funções de... De vice Quando é que o senhor assume a presidência do Tribunal de Justiça? Pois é, então o desbagador Parlandin retorna, como eu disse, após a diplomação Eu volto para ser vice-presidente do TRE E corregidor E corregidor, 18 a 19 de dezembro E somente na véspera da posse, lá no TJ Será no dia 7 de janeiro Então provavelmente no dia 5, dois dias antes Eu vou renunciar à vice-presidência para assumir a presidência do TJ É bom até que se explique que as eleições normais no Tribunal de Justiça São por dois anos E geralmente ocorrem em junho, maio e junho Isso aí em função do mandato tampão do Erivan Do desembargador Erivan Exatamente Tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça Que diz que as eleições devem ocorrer no mínimo 60 dias antes da posse Para que haja um período de transição Então o próprio CNJ baixou a resolução Que as eleições tem que ser no mínimo 60 dias No caso a nossa foi 90 dias antes Para que o novo gestor tome conhecimento prévio De todo o organograma do Tribunal de Justiça A parte de contrato, a questão de servidores Enfim, que ele tome conhecimento do órgão que ele vai dirigir Dembargador, voltando à questão da eleitoral Porque ainda não tem o processo Terminou para os eleitos no primeiro turno ou os derrotados Para a Justiça, o processo continua Houve um episódio recente De que na eleição O candidato doutor Pessoa Tô com uma confusão na cabine Dizendo que não tinha visto o seu número O seu número Portanto, achava que tinha alguma coisa errada Com a urna A pergunta é Caberia, digamos Anular tudo aquilo? Se bem que eu tô até Querendo antecipar um juiz de valor seu Mas, em função dessa história do doutor Pessoa Pode-se dizer Que esse modelo de votação Tá superado? Ou ele é seguro? Bom, com relação à urna eletrônica Ela é segura É uma tecnologia brasileira Que já foi exportada para mais de 25 países Inclusive, muita gente pensa que nos Estados Unidos não tem urna eletrônica Mas os Estados Unidos é uma federação E lá 11 estados Lá nos Estados Unidos Adotam a urna eletrônica Não no nosso modelo tradicional Mas no modelo dos americanos Com relação ao episódio do doutor Pessoa Eu prefiro não me manifestar Porque já é um recurso, inclusive Do procurador regional eleitoral Sobre esse caso específico O que eu posso dizer é que O voto é sigiloso Ninguém pode penetrar na cabine indefassável Somente o eleitor Até mesmo É uma tradição no Brasil O candidato levar o filho Uma criança e tudo mais Mas o correto é você Entrar na cabine Sozinho Porque o voto é sigiloso E por que o voto é sigiloso? Para garantir Que é um cidadão eleitor Depois não sofra represária O eleitor é livre para votar em qualquer candidato Demagador, mas me diga uma coisa Bem diferente daquelas urnas antigas Aquelas sacolas Às vezes uma cor de madeira Como é que você viola um voto na urna eletrônica Se a partir de uma hora que ele digita o número dele E sai, você não vê mais votos de ninguém? Sim, mas por exemplo Você pode quebrar o sigilo do voto Por exemplo, se você entrar na cabine com um celular Aí você aperta e tira Tira uma foto E depois passa para o seu companheiro No episódio de alguém, por exemplo Você é um candidato a presidente da república Na hora de votar A imprensa toda acorre E um repórter pode muito bem Chegar por trás e fotografar O voto Na hora, no momento que você aperta O confirma Isso é uma quebra do sigilo Que está previsto no Código Eleitoral Que pode ser já sim a nulidade do voto Como aquele voto Quem sabe qual foi o voto? Vamos dizer que aqui na capital As urnas geralmente são 400 eleitores No interior a média de 300 Então é o seguinte Poderá uma urna ser anulada Se houver quebra do sigilo do voto Eventualmente A curiosidade desaparece Mas eu só vi que o doutor Pessoa Perdeu o voto Ele nem votou A impressão de ter que ele não votou nele Agora a propósito disso é a matéria É o seguinte Eu comecei com os técnicos lá do tribunal Da Secretaria de Informática E eu para votar O cálculo aproximadamente é de 60 segundos Eu votei em menos de 20 segundos Eu já sabia dos meus candidatos Como cidadão Eu sou desbargador, sou juiz Mas como cidadão eu tenho o direito O dever de votar Eu cheguei na cabine e votei rapidamente Mas se você votar muito rapidamente Se você votar o número do seu candidato E contar o confirma Quando você olhar a foto desaparece mesmo Porque é muito rápido Então você tem que votar o número do seu candidato Aguardar um pouquinho só Para ver a foto e confirma Porque se você colocar o número E colocar confirma rapidamente Já passa para o voto seguinte Exatamente Eu até observei isso Que a votação é rápida É rápida Entre 1 a 60 segundos Eu acho que eu votei em menos de 20 segundos Mas eu passei quase duas horas Ou mais de duas horas Não sei precisar bem Na fila O que se depreende Que por ser muito grande Ali é verdadeiro chapão De deputado federal A presidente da República E que agora no segundo turno O que se imagina É que por ser só apenas dois candidatos Flua rapidamente a votação Houve Realmente houve demora Por dois motivos Primeiro pela biometria A biometria é o meio De dar mais segurança A urna eletrônica Então a biometria Porque no passado Nós sabíamos Que tinha um eleitor Que podia ter dois títulos Alguém podia votar em altos Por exemplo Botar o nome José Pereira da Silva E aqui José da Silva Pereira Fazer um título Votar em altos de manhã E votar em trezinha Hoje com a biometria Acabou Nós tivemos um treinamento Em Brasília Há anos atrás É o seguinte Teve eleitor campeão Que tinha 12 títulos No Brasil Com a biometria Ou seja A biometria é um meio seguro A tecnologia segura Mas trouxe sim Demora no eleitorado O que aconteceu foi assim Que no planejamento do tribunal Nós aumentamos praticamente em todo o estado Quase mil sessões a mais Já prevendo a demora da biometria Devagador Este ano Esta eleição Ela projetou o Piauí Lá fora Com aquela imagem Que se presume Ser o mais violento Foram 134 34 cidades Que tiveram tropas federais Como é que se explica isso Pois é É o seguinte A primeira vista Pode parecer que o estado do Piauí É um estado muito violento Pela grande quantidade De forças federais Que compareceu aqui nas eleições Mas o ocorre que Quem pede a força federal De início é o juiz de cada zona Então o juiz eleitoral Preocupado Porque você sabe No sul do Piauí principalmente Temos cidades que tem Um ou dois policiais E o juiz Tem muitos juiz Que estão fazendo a sua primeira eleição Preocupados Eles pedem ao tribunal A força federal Não por Repito Não por o estado do Piauí Ser um estado violento Ao contrário O Piauí é um estado pacato Nós tivemos uma eleição tranquila Mas o juiz pede E o que tem mais O TSE só autoriza Se o governador do estado Concordar Dizendo o seguinte Que a quantidade de policiais Do estado do Piauí No momento É insuficiente Para garantir A lei e a ordem Nas eleições Não porque eu me lembro Acho que foi em 1998 Numa eleição disputadíssima O exército foi para Campo Maior E lá prendeu O exército Prendeu o Carbureto Que era o prefeito Bona Carbureto Ele se achando Acima, claro Das forças militares Porque o que se diz É que Por ser do estado Tem candidatos Sendo oposição Não são bem tratados Pela polícia E sendo do governo A polícia os protege Por isso Essa história De que A força federal Ela faz a diferença Seria Dessa forma Os políticos Se acharem Dono do pedaço Dono do município E querem forçar A barra Nessas situações Bom, essa preocupação Eu acho que parte Também dos próprios juízes Agora é uma Particularidade Um fato interessante Eu estive aqui Interesindo O general Cunha Matos Ele é o comandante Da décima região militar E ele disse o seguinte Nós mostramos Que a presença Das forças federais As forças aqui No estado do Piauí Não é para garantir Da lei e da ordem não A presença do exército Aqui nas eleições É para garantir Da votação e apuração Diferentemente Por exemplo Lá no Rio de Janeiro Então lá nós temos A presença Das tropas federais No Rio de Janeiro Lá sim Já tem Subintervenção Então lá O que o exército Pela constituição Ele tem uma missão Constitucional Da defesa das fronteiras O exército Não é para atuar Em polícia ostensiva E o general Explicou muito bem Ele fez questão De dizer Olha a presença Das forças federais No Piauí Ou em qualquer estado Quando é requisitado Pelo TSE Não é para garantir Da lei e da ordem não O exército Chega na cidade Não é para fazer Policiamento ostensivo Para entrar em bar Para saber se você está armado Não Só se excepcionalmente Eles cumprem a missão Dele constitucional Tem o regimento militar Muito rígido Se o juiz autorizar Por escrito Por exemplo Se ele tomar conhecimento De que um chefe político Está comprando votos Aí ele determina O juiz por escrito Uma busca e apreensão Aí sim o exército Sai do local E entra naquela residência Até na seção eleitoral Ele fica distante De 100 metros Ele não pode Entrar na seção eleitoral Salvo se for requisitado Pelo presidente Da seção eleitoral Que é a autoridade máxima Além daquele momento Em serra da apuração dos votos Se descobre agora Que 14 dos 33, 34 partidos Eles não atingiram a cláusula de barreira Eles não passaram Não é na cláusula de barreira E esses partidos Elegeram Deputados federais Até governador Isso Que prazo eles têm Para poder Ou se fundir a outros Porque eles vão sumir É Se fundir para resolver essa questão Para os seus eleitos Não perderem os mandatos É verdade A cláusula de barreira Veio exatamente Para tentar diminuir A quantidade de partidos no Brasil Então o partido político Que não conseguiu atingir O mínimo previsto Na legislação Ele não receberá Nem o fundo partidário E nem o fundo especial Então é o seguinte Mas também está previsto Na própria Na mini reforma Que criou isso aí Na mini reforma eleitoral Eles poderão mudar de partido Sem que isso implique Em fidelidade partidária Então eu acredito Que muitos candidatos eleitos Esses partidos Que não conseguiram atingir O mínimo Da lei eleitoral Eles poderão migrar Para outros partidos políticos Ou então Haver fusão de partidos O que eu soube essa semana É que o Osmar Júnior O presidente do PCdoB O histórico PCdoB É um dos partidos mais antigos E importante do país O PCdoB Não atingiu Vai ser fundido E ele já esteve em Brasília Tratando exatamente Com quem O PCdoB vai se fundir Porque ele tem o governador Do Maranhão E fez nove deputados Federais Nos estados Depois dos comerciais Nós vamos conversar Com o desembargador Sebastião Ribeiro Martins Sobre a sua nova função De presidente do Tribunal de Justiça Do Piauí A partir de janeiro de 2019 Café com informação De forma segura e planejada A ação do SESC Chega ao Eiras Aproveitando o potencial turístico Da primeira capital do Piauí E na bagagem Uma nova opção De hotelaria e lazer Gerando milhares de benefícios Que levam mais felicidade Benefícios que não ficam Só na cidade Se espalham Por toda a região É o SESC Que cresce junto com você E vai chegando A todo o Piauí SESC Fê Comércio Presente em todo o Piauí Parnaíba Berço dos comerciários Aqui o SESC Construiu o Centro de Atividade SESC Beira Rio E o Centro de Atividade SESC Avenida E recuperou o prédio histórico Da União Caixeiral Inaugurando o Centro Cultural SESC Caixeiral Benefícios que não ficam Só na cidade Se espalham por toda a região É o SESC Que cresce junto com você E vai chegando A todo o Piauí SESC Fê Comércio Presente em todo o Piauí Todo ano é a mesma alegria As escolas e creches Da Prefeitura Estão recebendo Quase 90 mil alunos Para o ano letivo 2018 Estamos prontos Vivendo esse reencontro feliz Lembramos o trabalho feito E confiança depositada Nossa rede já conta Com mais de 300 unidades Muitas estão novinhas Outras passaram por reformas Ampliações Modernizações Ganharam melhoramentos Como fazemos todo ano Mais de 10 mil colaboradores Entre profissionais de educação Como professores Pedagogos Diretores de escolas Que dão vida ao ensino Recebem os alunos Com a mesma alegria Profissionais que fazem Uma educação premiada Eles trazem a marca A marca das nossas escolas Estampadas no rosto O sorriso de bem-vindos Escolas da Prefeitura Professores ensinam Alunos aprendem Secretaria Municipal de Educação Prefeitura de Teresina O segredo de um sono Tranquilo e perfeito Está na tecnologia Dos colchões Confortáveis e com qualidade comprovada Os colchões Onix Rendem grandes momentos de descanso E as melhores noites de sono São variados modelos em colchões Tudo com qualidade testada E aprovada pelo Imetro Colchões Onix A tecnologia do prazer Estamos de volta no Café com Informação Com o entrevistado da semana O desvagador Sebastião Ribeiro Martins Atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral E já eleito presidente do Tribunal de Justiça do Piauí Para um mandato de dois anos A partir de janeiro do próximo ano E ainda ficou pendente Alguma coisa no bloco anterior Sobre a eleição Desvagador Tudo muito bem São 30 deputados estaduais eleitos Dez federais Dois senadores Este ano nós tivemos eleição de dois senadores E o governador e vice Mas não é bem assim Eles ainda tem alguma coisa A trabalhar Para poder justificar a diplomação Seria prestação de contas Que prazer eles têm, desvagador? É verdade A partir do dia 9 de novembro Vai iniciar o TSE Vai abrir o sistema É o sistema eletrônico De prestação de contas Os partidos políticos Nós temos prestação Do partido E do próprio candidato Então todos os candidatos Todos os partidos políticos Ou coligações Têm que obrigatoriamente Prestar contas A justiça eleitoral Do que efetivamente Gastou nessas eleições A grande novidade desse ano É que não pode ter doação De pessoa jurídica Só de pessoa física E do fundo especial Que é aquele fundo político Fundão Fundão É o fundo público de financiamento Que é de acordo Com as bancadas federais Então Todos os candidatos Aqueles que deixaram de prestar conta Inclusive os suplentes Só receberão o diploma Se as prestações de contas Foram devidamente aprovadas Pelo Tribunal Regional Eleitoral Isso dará até o final de novembro Ou começo de dezembro Nós temos o prazo Para julgar todas as contas Para você ter ideia São quatro, seis, quarenta Pedidos de registro De candidatura O tribunal aprovou Então todos Ah, então não é só os eleitos Não Todos, incluindo os derrotados Até os derrotados Porque na próxima eleição Se eles não prestarem contas Eles poderão ficar inelegíveis Inclusive A diplomação vai ocorrer Até o dia 20 de dezembro? É, talvez 17 ou 18 de dezembro A diplomação A lança do recenso Ah, sim A lança do recenso Demagador Falando sobre a sua nova missão A frente do Tribunal de Justiça do Piauí Nós estamos vivendo um período de crise Muito grande É no Brasil inteiro Todo mundo se queixa Os gestores se queixam Que o caixa não fecha Nós já tivemos governos aí Com atraso até de folha de pessoal O governador do Piauí Se até se vangloria De que apesar dos pesares Também não atrasou E tudo Como é que está o caixa Do poder judiciário do Piauí? Tem condições de vislumbrar Projetos futuros? É, a execução ali do orçamento De 2018, né Está tranquila, né Está dentro da previsão O desembargador Erivan Fez um certo planejamento Fez muitas obras Para você ter ideia Só investimentos De construção de foros Na gestão deles Estão contratados Mais de 100 milhões de reais Quer dizer Foi realmente um marco importante É um gestor Ousado Arrojado Que realmente Se preocupou com essa questão Da construção dos novos foros Inclusive A nova sede Do Tribunal de Justiça Que Para Porque o atual Tribunal de Justiça Fica naquelas mediações Da Assembleia Nós temos que desafogar O trânsito ali Então será Será transferido Vamos construir a nova sede Do Tribunal de Justiça Aliás Está em construção Será próxima Aquela ponte Anselmo Dias Qual é a previsão De inauguração? É A previsão Da construtora Que ganhou a licitação É de entregar a obra Totalmente pronta Em julho de 2020 Próximo Então daqui a dois anos Mais ou menos É A minha gestão ainda A previsão O desmagador Foi aprovada Dois expedientes Agora no Poder Judiciário Isso demanda custo Porque dobra o serviço Como é que está a situação Aqui no Piauí? Está funcionando Funciona o Tribunal? Funciona todas as varas? É o seguinte Isso é um pleito da OAB OAB diz Quase todos os estados O próprio CNJ Quer que o Poder Judiciário Funcione Das 8h Às 18h A grande questão Como você disse É os custos E também a quantidade De servidores Porque Ari Até se a gente aumentar O número de servidores Primeiro que não tem Recurso orçamentário Para isso Mas se aumentarmos O número de servidores O número de juízes O Piauí cai a produtividade Se aumentar? Se aumentar Porque o cargo Da produtividade Feito pelo CNJ Leva em conta A quantidade de juízes E a quantidade de servidores Para você ter ideia O Tribunal Do Sérgio Por exemplo Que é o estado Que tem mais ou menos Tem menos de vagadores Que o nosso E a produtividade Do Tribunal Do Sérgio Bem maior Que a nossa Com menos servidores E com menos magistrados Nós temos atualmente 186 magistrados Entre juízes E desembargadores E 86 Da ativa Então se aumentarmos O número de magistrados Teve um colega Que propôs aumentar O número de desembargadores Não é necessário Primeiro que nós não temos Orçamento para isso E segundo Se formos aumentar O número de magistrados Vai cair Drasticamente A nossa produtividade O senhor concorda Com a assertiva Ou a afirmação De que A nossa É uma das justiças Mais lentas do país Já foi Uma das mais lentas Do país Mas nós temos Houve grande avanço Primeiro com o processo Eletrônico Nós temos o PJE Nós teve também A contratação De novos servidores E novos juízes É verdade Nessa gestão Houve contratação De novos servidores Novos juízes E nós já aumentamos Nós já saímos Lá do final Da fila E estamos aumentando Tem concurso em vista? Não Concurso Nesses dois anos Não está previsto Não o concurso Foi prorrogado O último concurso público Para servidores Mas não tem previsão Inclusive não tem previsão Orçamentária ainda E ainda tem gente Para ser chamada Nesse concurso Não é? Tem Agora depende Como eu disse Depende do orçamento Para 2019 Nós estamos preocupados O tribunal Já encaminhou O desvagador O senhor Como o presidente Tribunal Futuro presidente Já assentou Com o governador Com o presidente Da Assembleia Para tratar desse assunto? Ainda não Porque teve um período eleitoral E também é o seguinte Nós designamos Uma equipe de transição Que é Determinação do CNJ Então eu designei Uma equipe de transição Que é coordenada Pelo juiz João Gabriel Convidei um técnico Da CEPLAN Que é o Sérgio Miranda Que tem experiência Em execução orçamentária É conhecido Já foi secretário Já foi secretário É funcionário Do TRE efetivo Eu convidei Para fazer parte Dessa equipe De transição E possivelmente Ele vai integrar Minha equipe Mas o Tribunal De Justiça Na atual gestão Cumprindo o prazo Da lei orçamentária Já encaminhou Ao governador A proposta Do poder judiciário Para o orçamento Para você ter uma ideia A proposta Do tribunal Cortando tudo Quase Ficou em torno De 13,78% E parece que o governador Está sinalizando Apenas o índice do IPCA Que é 4,07% E isso é praticamente É impossível Para o novo gestor Executar satisfatoriamente A sua gestão Pois bem Devagador Nós estamos em vias de ter Nós estamos aí Vivendo dois extremos É o candidato do PT Por um lado E o candidato Bolsonaro Pelo outro As propostas De cada um O Bolsonaro Diz que vai fazer Cortes profundos No orçamento Federal Isso não pode Escambar Para os orçamentos Estaduais É verdade Pode ser ruim É, mas eu acho Que qualquer presidente Da república Primeiro tem que cumprir A lei orçamentária E a lei das diretrizes Orçamentárias Então o próximo presidente Que foi eleito Que foi eleito Já vai pegar o orçamento De 2019 Ele poderá ver O remanejamento Dentro do orçamento Eu acredito Que tanto Um presidente Ou o Fernando Ou o Bolsonaro Eles Já como o orçamento Será aprovado Em 2000 Dezembro de 2018 Deste ano A não ser que ele Consiga Uma interferência No congresso nacional Para fazer a alteração Antes da votação Do orçamento Porque depois que É aprovado o orçamento Ele tem que cumprir Rigorosamente A lei orçamentária Pode ter É lógico Dentro dos 15% Fazer um certo Remanejamento Devagador Um fato Interessantíssimo Que tem Chamado a atenção É o famoso Concurso De cartórios Já se Ele já se arrasta Por mais de 5 anos E bem recentemente Finalmente votaram O mandato de segurança Que parece que estava Emperrando O cartório O senhor Tem esperança De De Esse A convocação Dos aprovados Ser feita Antes do senhor Assumir Como prometeu O devagador Ivan Ou o senhor É quem vai Assinar esse Não O concurso Logo que vai ser publicado O acordo Do mandato de segurança O presidente Reúne A comissão Vai se reunir Vai receber os títulos Candidados De acordo com a decisão Do mandato de segurança Em seguida Se não houver recurso Não houver recurso Não, mas mesmo que haja recurso Não tem efeito suspensivo Mesmo que haja recurso Não tem efeito suspensivo O que eu soube é que Nós temos uma decisão judicial Que é esse mandato de segurança E me parece ter uma decisão Administrativa do CNJ De sentido contrário Mas o presidente do tribunal É mais ou menos o seguinte O CNJ concorda Com todos os atos Da comissão Que o próprio tribunal Do Piauí derrubou Pois é Aí nós temos uma decisão judicial Que me parece que o presidente Vai reunir a comissão Para cumprir esse mandato de segurança Eventualmente Cabe recurso Mas não tem efeito suspensivo Vão receber os títulos Dos candidatos O que eu sei É o seguinte Vários candidatos Aprovados aqui No estado do Piauí Já foram nomeados Em outros estados Rio Grande do Sul E certamente É provável Já que E o senhor tem conhecimento disso A maioria realmente Pegou bons cartórios Lá fora Não vai trocar pelo do Piauí Então vai abrir vaga A tendência é que abra vaga Para os que estão lá Mais atrás E também Mais um fato A longa demora Na tramitação desse concurso Foi ruim Foi desgastante Para o Tribunal de Justiça E muitos candidatos De outros estados Embora aprovados Estão desinteressados também Houve tanta demora Quase cinco anos Desse concurso público E muitos candidatos de outro estado Não virão mais assumir aqui no estado do Piauí Porque além de passar em outros concursos Também já não aguentam mais esperar tanto tempo Bom, se eu tenho uma ideia Eu entrevistei aqui no Café com Informação Um juiz de São Paulo Em que ele é professor Dessa área Na cadeira de uma cadeira notarial Direito notarial E eu perguntei se o CNJ Se tiraram das famílias Que eram as verdadeiras donas Faziam aquilo Capitania hereditária Cartório passando de pai para filho Essas coisas Tiraram deles E colocaram no concurso Para agilizar esse setor Mas um concurso que demora cinco anos Aí ele respondeu Não, porque o cartório O concurso era para ser feito Era de seis, seis meses E é lamentável Que em estados como o Piauí Aconteça cinco anos É verdade A própria lei A lei dos cartórios diz Vagando Ficando o cartório vaga O Tribunal de Justiça É obrigado a fazer concurso Para aquele vaga Mas acontece que um concurso público Para fazer dois cartórios O tribunal É difícil fazer um concurso Para apenas uma vaga Mas tem até cadastro de reserva Você pode fazer aí Por exemplo Tem governador do estado Que faz concurso Para cadastro de reserva Sem ter vaga Faz logo adiante um concurso Para cadastro de reserva Futuramente Acho que o tribunal Deve se pensar nisso Para fazer um concurso Até de cadastro de reserva Para cartórios Inclusive Nesse caso Futuramente Aproveitando Depois Lógico Depois do prazo De validade Desse concurso atual Sim, mas parece Que ou eu não ouvi direito E eu peço perdão Se o senhor vai repetir a história Há chance De o Erivan Antes de passar A presidência do tribunal Para o senhor Homologar esse concurso Ou vamos esperar Que seja o senhor Não, não Eu acho que esses concursos Serão Homologados O concurso Serão convocados Ainda este ano Antes de dezembro Então Todos os candidatos Aprovados Dentro do número de vagas Aqueles Serão nomeados ainda Na gestão Do desmagador Do desmagador Erivan Exatamente Encerrando tudo Encerrando tudo Talvez no próximo mês de novembro Encerra tudo Em novembro A previsão é que em novembro Encerre tudo Pois muito bem Eu quero agradecer aqui A presença do desmagador Sebastião Ribeiro Martins Presidente do TRE E futuro Presidente do Tribunal de Justiça Do Piauí No Café com Informação Nós voltaremos Na próxima semana Café com Informação